Música Essa linha de transmissão, ela interliga a usina de Belo Monte até o Rio de Janeiro. É uma linha de 800 kV, corrente contínua, é a maior linha de transmissão já construída no país. Música Para nós realizarmos essa atividade, essa travessia, nós focamos muito nos treinamentos. De segurança, para que corresse tudo bem durante a atividade. Música Cada obra que a gente vem para executar é um desafio diferente. A gente tem o apoio total da gerência, da parte de segurança do trabalho e de todos os repartimentos que completam o que a gente necessita para executar a obra. Música São aproximadamente 30 mil toneladas de estruturas. E neste ponto aqui a gente está executando uma das travessias mais importantes do país. A travessia sobre as três linhas que fazem a interligação entre a região norte e a região sul-sudeste do país. Música Inicialmente a gente utilizou um drone de alta capacidade de peso que a Tabocas tem. Com esse drone a gente passou uma linha leve por cima dos para-raios da linha existente com acompanhamento das concessionárias. Essa linha sem capacidade de condução elétrica, a gente utilizou essas linhas para poder puxar uma corda mais resistente e a gente, com essa corda, a gente puxou a aramida. A aramida é uma corda dielétrica, podemos chamar de uma corda dielétrica, que ela pode entrar em contato com as linhas energizadas, que não oferece risco algum, material ultra resistente, com capacidade de carga de até 10 toneladas. Música O lançamento de cabos é realizado com um tensionador e um puxador. São equipamentos específicos para esse tipo de atividade. Música Agora a gente iniciou a sinalização da linha. Foram instaladas as esferas de sinalização que indicam o obstáculo abaixo para inspeções aéreas. Após essa sinalização, a gente inicia a etapa de ancoragem dos cabos. Música É uma etapa onde a gente vai fixar o cabo na torre e aí sim instalar os espaçadores para que possamos dar como encerrado a execução dessa travessia. Música Nós não tivemos nenhum acidente de trabalho na atividade, o que trouxe sucesso na conclusão dessa travessia. Foi uma atividade 100% segura, feita com 100% de segurança. Música 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 Música